Eu me lembro, quando nós entramos em contato, porque a gente se conheceu, não quando eu entrei na universidade, um pouco depois, aliás, foi uma coisa que eu não posso esquecer, porque eu tinha acabado de defender o meu mestrado, nós não nos conhecíamos, isso foi o quê? 78, por aí 79, 80, e você me convidou para dar uma aula na sua turma, não nos conhecíamos, mas eu acho que esse cuidado em perceber quem era, quem não era, e também acho que por causa de uma proximidade de linha filosófica, porque eu conheci você muito ligada a Heidegger, Merleau-Ponty, mas sempre a fenomenologia. Sempre a fenomenologia. O teu caminho para o Foucault não foi de imediato, demorou um pouco, não é? Demorou, demorou. Como é que você chegou nele? Bom, se eu for até a árvore de Adão e Eva, eu não vou, mas o meu doutorado e o meu mestrado já foram dentro da fenomenologia, mas sobre autor e assunto que hoje não me diz nada. Mas já naquela época, eu trabalhava muito Merleau-Ponty. E Merleau-Ponty, na fenomenologia, é um transgressor. Ele faz a crítica, ele brigou com Sartre, ele combateu o estalinismo numa época que enfrentou... E isso me atraía demais. E eu não sei, eu acho que foi a partir de Merleau-Ponty. Hoje eu tenho artigos sobre Foucault e Merleau-Ponty. Eu dei um curso sobre Merleau-Ponty e Foucault há pouco tempo, mostrando, no fundo, o que eles têm de aproximação. E depois de sei quantos anos de estudar Foucault, eu acho que eu posso dizer que Foucault leva Merleau-Ponty às últimas consequências. Mais ou menos isso. Aquilo que em Merleau-Ponty eram transgressões que ele fazia no pensamento, o Foucault leva às últimas consequências. E aí eu fui convidada para fazer uma tradução de um dos livros mais pesados do Foucault, que é As Palavras e as Coisas. Graças a Deus eu não sabia o que era tão difícil, senão eu não aceitava, provavelmente. Não tinha experiência. Eu aceitei e, na verdade, eu fui convidada para fazer uma revisão. nem a revisão, uma adaptação brasileira da tradução portuguesa, convidada pela Martins Fontes. E eu comecei. E vi que aquilo era um trabalho, além de gigante, inútil. Você já tem uma boa tradução portuguesa? Eu fui lá no editor e falei, me deixa fazer outra. Aí eu fiz essa tradução de As Palavras e As Coisas e pronto. Aí a minha relação com o Foucault ficou enorme. Quando ele termina o livro dizendo que o homem desaparecerá, como na orla do mar, um rosto de areia. Que coisa, que frase de efeito mais chocante do que isso. O homem desaparecerá. E aí, nossa, como ele era criticado, maltratado, e diziam que ele era homicida. Era um certo conceito de homem. E ele dizia que isto vai desaparecer. E ele termina o livro dizendo assim, só que ele fazia frases de efeito. Como na orla do mar. Como é que é? Que o homem um dia desaparecerá, como na orla do mar, um rosto de areia. É a frase final do livro As Palavras e As Coisas. Isso criou mil debates. Nessa época, Foucault era uma pessoa que vinha bastante ao Brasil. Eu não estive com ele. Eu estive uma vez assistindo a uma conferência dele na USP, que ele interrompeu por causa da morte do Herzog. E ele foi à catedral, quando teve um rito ecumênico. E ele era ousado também. Então, mas a partir daí eu comecei a estudar muito Foucault. Olha, essa tradução eu fiz em 81. Eu gosto de contar que, quando eu acabei a tradução, eu joguei a minha máquina de escrever no lixo. Por quê? Ah, porque não tinha os recursos de hoje. O livro era dessa gruçura. E eu traduzi ela em uma maquininha portátil, com borracha e uma escovinha. Eu mandei ele limpar não sei quantas vezes, enquanto eu fazia isso. Quando acabou, não tinha mais a máquina. Deu o que tinha que dar. Muitas palavras, não é? Era uma coisa junto com as palavras. Não era só uma coisa, eram palavras e coisas, coisas e palavras. Mas, então, só para fazer um elo assim, muitos anos, eu continuei estudando Foucault, continuei principalmente a um trabalho que começou espontaneamente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma professora de Foucault também, que é a Vera Porto Carreiro. ela fez lá um primeiro encontro coloque internacional Michel Foucault. Daí para adiante, isso foi, acho que, em 88, é. Daí para adiante, a cada dois anos, nós fazíamos um coloque internacional Michel Foucault. O seguinte foi na Unicamp, com a Margarete Rago, e assim foi até hoje. O ano passado foi na PUC. Nós fizemos na PUC duas vezes. Mas você, mas também você criou um grupo de estudos, quase uma cátedra, não é? Quase uma cátedra. Isso é outra conversa. Mas eu criei um grupo de estudos que até hoje existe, e é muito ativo, e ele tem uma coisa muito interessante. Ele reúne alunos, professores, não são tantos, mas reúne, que são de várias instituições. Acho que atualmente nós temos mais de outras instituições do que da PUC. Então, os meninos que fazem Foucault, por exemplo, na USP, eles pertencem ao nosso grupo, que é onde em São Paulo se faz isso. Então, foi por aí. Mas eu queria contar o seguinte, depois de muitos anos, dando um salto muito grande, o professor Márcio, já professor, ele foi na mesma editora e propôs a tradução de um dos cursos de Foucault. Aí o Foucault já estava morto e os cursos que ele deu estavam sendo publicados. O curso se chama Hermenêutica do Sujeito. E ele propôs na editora fazer junto comigo. Só que aí eu sabia. Eu sabia que era muito complicado, mas foi um prazer. Nós demoramos uns três anos para traduzir aquelas 700 páritas. E aí eu percebi, por exemplo, que aquele final do desaparecimento do homem, que estava lá no Palavras e as Coisas, ele encontra uma espécie de eco, de resposta no livro A Hermenêutica do Sujeito, que eu publiquei em 2004. Por quê? Porque A Hermenêutica do Sujeito é um livro onde Foucault vai aos antigos gregos para recuperar um outro modo possível de pensar o homem. Não só aquele sujeito que ele disse que ia desaparecer, porque aquele era o sujeito intelectual, o cógito de Descartes, o sujeito representativo, alma, espírito. Ele recupera junto aos gregos o conceito do homem que cuida de si, do cuidado de si. E o cuidado de si é uma maneira de compreender o homem na sua conduta em relação a si, em relação aos outros. Ou seja, o sujeito ético e político. Quer dizer, não temos que ficar... morreu aquele? Morreu. O sujeito ético e político inclui o sujeito epistemológico ou do conhecimento. Então, é uma abertura que... Pronto. Está da obra dele, não é? Ele vai a questões específicas, poder, psicologia, ele vai a vários lugares. Loucura, delinquência. Questões vividas pelo homem. Medicina. Então, eu tenho, por exemplo, orientações. Tem uma menina que é uma médica, menina não, uma senhora. Ela é médica e ela fez mestrado comigo em filosofia. Eu pensei que ela queria fazer sobre Foucault e a medicina. Tem bastante coisa. Não, Salma, eu não sei nada de filosofia. Eu primeiro quero estudar filosofia. Então, o mestrado dela não teve nada de medicina. Só Foucault mesmo. Sem ser... Aí, quando ela fez o doutorado, foi uma beleza. Ela escreveu Foucault e a medicina. Levou anos. Mas eu acho que nesse assunto é o melhor que tem no Brasil. Interessante. A Roseli. Ou o Luiz, que foi seu aluno também, nosso aluno, Luiz Pires. Ele fez Foucault e o teatro. Eu tenho uma que fez Foucault e a questão do tema do suicídio. Foucault e a pintura. E assim vai. Então, é uma explosão. Mas o que você acha? Eu entendo que quando o Foucault, quando você descobre o Foucault, eu acho que essa parte é atraente para você, do desaparecimento de um tipo de homem, do homem epistemológico para um homem que cuida de si, como você disse. Aí, o cuidar de si, entra a conduta, afeto, amor, entra essas coisas que o intelectivo só não entra. Então, mas exatamente isso, qual é a alteração que ele traz para a filosofia, você acha? Olha, porque nós temos uma filosofia que também é bastante formal. É. Ela é bastante engessada em análise. o que ela traz e eu queria emendar para um curso de filosofia. O que é que esse curso deveria ser e o que é que o Foucault, na sua perspectiva, na perspectiva dele, poderia contribuir? Mas, pensando nisso, porque não é um curso, é um curso de filosofia. então, o que é que é? O Dúcio, várias coisas me vêm quando você fala isso. Uma, Foucault era muito ousado, mas ele não era imprudente, vamos dizer assim, irresponsável. Era um professor um pensador que ia às minúcias de vasculhar os textos, sabe? Mas ele estudava, nada era, entre aspas, impune. Tudo que ele estudava é feito com muito rigor, com muito estudo. Isso, em primeiro lugar. Quando você vê um autor como o Foucault, que transgride, faz essas coisas, você pensa, é meio que porra louca, não sei, é oba, oba, não é. Ele faz frases de efeito, ele transgride no pensamento, mas com muito rigor. Aí eu lembro que quando eu, uma vez, no primeiro ano, eu dava aula no primeiro ano e gostava muito. Mas teve aluno que assim, no segundo dia de aula queria questionar Platão, questionar não sei quem, fazer perguntas. E um dia eu falei, olha, na minha aula não pode fazer perguntas. Todo mundo falou, como, né? Você não pode fazer perguntas. Eu falei, olha, é o seguinte, enquanto você não tiver o mínimo de informação, de leitura, de conhecimento, você pode formular uma questão. Senão, é só para se mostrar. Aí brincaram muito comigo por causa disso e eu mantenho isso. enquanto você não tiver um pouco de embasamento para você formular uma questão com fundamento que leve a realmente mudanças. E eu acho que o Foucault faz isso. Primeiro. Então, eu fazia cursos até então só de leitura de texto, leitura estrutural de texto, rigorosa, colada no texto. Continuo fazendo isso, porque isso seria um primeiro passo. Se escuta o autor primeiro. Você apreende. Aí, você pensa com ele e você pode até criticá-lo. E aí, você pode até criar coisas novas. E esse caminho é muito árduo. Muito árduo, né? E é o caminho do Foucault. Esse que ele faz com esses temas meio marginais, digamos assim. Você pensa, um cara escreveu um livro, História da Loucura, para contrapor a desrazão à razão em filosofia? É. Muito ousado. Só que ele foi às minúcias do que ele quis mostrar. E aí, tem outra coisa. Como Foucault vai às minúcias e ele faz filosofia fazendo investigações históricas. Então, é história, não é da filosofia, é história da loucura. É história da prisão. É história da medicina. É história da sexualidade. Os objetos dele são outros. Mas é ali que ele faz filosofia. Então, ele é obrigado para fazer isso a ler muito, a esparramar o seu conhecimento. Então, não é possível uma pessoa estudar muito Foucault se não for ler também Descartes, Kant, Platão, Sêneca, Epicuro, Epiteto, etc., porque são as fontes dele. Então, não é que eu sou especialista em tudo isso, não. Mas ele obriga você a passar por um conhecimento mais vasto que não é só o pensamento de Foucault, embora a luz dele. E eu tive essa experiência e passei para os meus alunos, acho. E acho que é bom. Eu sei esse rigor da leitura, mas eu acho que dentro da filosofia Foucault é muito contemporâneo. E ele tem uma perspectiva também muito política. Total. O que ele pode trazer para a política? primeiro de tudo, eu diria o pensamento de Foucault é todo político, desde o primeiro livro dele, doutorado dele, que foi História da Loucura. Porque quando ele inverte a relação razão-desrazão, ele já está fazendo uma crítica de um sujeito, por exemplo, intelectual generalista, que faz discursos, por exemplo, sobre a esquerda, sobre isso e aquilo, mas não tem conduta. Faz discursos disso, mas não tem conduta ética. Então, ele chama isso, ele provoca isso. Não dá para fazer filosofia engessada, não dá para fazer filosofia só aqui. Eu disse antes, ele estudava muito, então ele fazia aqui. Mas isto não basta. Isso tem, aliás, a palavra que ele recupera nos últimos anos de vida dele, nos últimos cursos, é a palavra parresia. 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 Que é uma palavra grega que a gente pode traduzir por franco falar. Mas franco falar é pouco para dizer o que é parresia. Parresia é uma atitude, não é só uma fala. É uma junção entre pensamento e modo de vida. E o filósofo é o parresiasta. É aquele que consegue juntar o que ele pensa ao que ele diz e a conduta dele. e não é como eu sou dono da verdade e eu sei. Não! Quem tem essa coragem também pode chegar e falar eu me enganei, eu errei aqui, vou mudar de ideia. Justamente não tem a posse da verdade. É uma atitude muito mais humilde. Porque às vezes a expressão franco falar dá a impressão que eu falo o que eu penso, o que eu quero, eu sou verdadeiro, não é isso. Não, essas vezes é traduzido por coragem da verdade. Mas a verdade em Foucault não existe se não é a verdade. É alguma coisa que muda de um contexto para outro, de um contexto histórico, sociológico, político, de um para outro. Então, a verdade política, entre aspas, hoje, não é a mesma nos anos 70 que nós enfrentamos. E também não é a mesma de 10 anos ou 15 anos atrás. Mas ele pode dialogar bem com os fundamentalismos atuais. Claro, veja, ele descreve a filosofia como, eu acabei de dizer, ele faz investigações históricas, mas a filosofia é um diagnóstico do presente. Do presente. Fazendo as investigações históricas, você compreende que as coisas que nós temos hoje não são necessariamente melhores, não são as verdadeiras. A história não tem necessariamente um progresso. Ela anda para trás, nós estamos andando para trás agora. Então, essa capacidade de diagnosticar o presente pela diferença com relação ao que o antecede, é isso. Aí você lê a loucura no século XVI, no século XVII, no XVIII, e vê por que que hoje nós temos asilos psiquiátricos terríveis, por exemplo. Não é que foi um progresso. E aí ele mostra que pela diferença com o que foi, não é para você voltar para trás também, mas para você perceber que não tem que ser sempre igual. Não estamos necessariamente num progresso. O que é hoje não foi assim e, portanto, pode ser transformado. Então, o diagnóstico do presente é simultaneamente uma atitude de transformação. Então, nós andamos para trás, diagnostico isso, sim, mas aí que está a esperança. O que está agora não é necessariamente para ficar também, assim como o passado, não. Então, nós que transformemos. Então, agora não tem receita, mas essa disposição, essa atitude, vamos dizer, que eu acho que cai muito bem nos cursos de filosofia. Cairia muito bem na universidade, em qualquer curso. É. Bom, eu dei uma filosofia para gerontologia muitos anos e foi uma experiência também muito boa, que é essa de tentar ajudar, puxar o aluno para pensar, não é só para decorar, é para saber ler um texto, pensar junto com o autor e diagnosticar o presente com todas as possibilidades de erro que a gente tem. E com toda humildade possível, reconhecer o ponto de vista do outro. Essas coisas. Tchau.